E os próximos passos? O que a MC Sofia vai lançar? O que tá sendo planejado? O que temos aí? A gente adora um spoiler, tá? É, a gente adora. Vem músicas novas por aí, entendeu? Trap, funk, música agitada, né? Vai vir também um programa de… É, um reality que eu tô fazendo, que eu vou ser apresentadora. Mas isso é… Não posso falar tanto, mas eu estou, inclusive, depois aqui tenho que correr pra gravar, que eu tô em dia de gravação. Então é Rio-São Paulo, Rio-São Paulo, assim, nessa loucura. Quero falar que quem quiser, contrate para show, estamos aí, né? Nas minhas redes sociais, tem um número certinho. É legal que tem muita gente falando, meu, não conhecia. Mas ela tem uma vibe muito boa, e é isso. Porque você é muito carismática, muito carismática. É, assim que é bom, né, gente? O mundo já destrui, a gente tem que estar cada vez mais apagando isso. Falando, ai, mas as outras pessoas precisam, né? Quem trabalha com o público, eu acho que cada vez mais passar esse carisma é melhor. Porque, né, tipo assim, vamos supor, a gente aqui faz show, então, tipo assim a pessoa tá trabalhando, né, passa por vários perrengues na agência, tá ou sendo maltratada. Chega no show, ela quer ver o artista lá, entendeu? Ela vai apagar, ela quer ver o artista feliz, sei o quê. Por mais que o artista tá passando por coisas, mas a gente mostra o nosso melhor. Entendeu? Se tá passando mal, gente, tô passando mal, entendeu? Porque somos seres humanos iguais a vocês, mas bora dançar, bora curtir. E de projetos novos também, vem muita coisa boa, né? Então, fiquem sempre ligados nas minhas redes sociais. MC Sofia com dois Fs. Maravilhosa. Que linda! Gente, deixa eu falar uma outra coisa aqui. É que esse programa, como eu já falei, é um apoio do Itaú. E a gente tem um recado de uma pessoa que trabalha lá dentro do Itaú. Vamos rodar, antes de a gente ir pro bloquinho da fofoca. Roda aí. Olá, eu sou Marília Lins, trabalho aqui na área de diversidade do Itaú. Sou uma mulher negra, de cabelos cacheados e escuros na altura do ombro, vista uma camisa branca e um colar amarelo escuro. Diversidade, ela é tão importante no mercado de trabalho, que aqui no Itaú, ela é um pilar da cultura. E falar sobre diversidade racial é falar sobre os nossos colaboradores, clientes, parceiros, e ainda sobre como salvar vidas na nossa sociedade. É entender o contexto histórico que nos trouxe até aqui, e atuar para que ambientes sejam seguros, inclusivos e respeitosos para pessoas negras daqui pra frente. É sobre pessoas pretas e pardas se enxergarem dentro das organizações, poderem acessar qualquer ambiente, poderem ter a suporte para o seu desenvolvimento e apoio para chegar onde quiserem, além da sua autoestima serem livres das agressões cotidianas. É um tema que pessoas pretas e pardas podem falar sobre ele, e que todos devem falar sobre ele, para que talentos sejam avaliados por suas competências e habilidades, e que as individualidades sejam respeitadas além da pele. Valeu, Marília! Valeu, Itaú! Muitíssimo obrigado por estar com a gente nesse projeto que é o DiaCast. Eu fico muito feliz de ter vocês como parceiros dessa nossa iniciativa, e estamos juntos agora aqui, juntos, porque a gente sabe o quão importante é a diversidade no mercado de trabalho. A gente vê uma iniciativa como essa do Itaú, é muito legal, e aqui na Dia a gente tem essa responsabilidade, principalmente aqui no DiaCast, com todo mundo que a gente traz para conversar. Eu acho que é claro, né, nos nossos convidados, a nossa responsabilidade com isso. E obrigado mais uma vez, Itaú, de estar com a gente nessa, em toda essa história aqui do DiaCast. Estamos quase completando um ano, e chegou o momento de ter marcas responsáveis junto com a gente, apoiando uma iniciativa como essa. Valeu! Agora vamos para o nosso bloquinho da fofoca? Bloquinho da fofoca, eu estou muito empolgada com isso. Eu gosto de começar com essa pergunta sempre, que ela revela muito sobre o nosso convidado. Você gostaria ou pensaria em entrar no BBB? Entraria. Entraria? Eu entraria, sim. Porque agora você tem 18 potes, né? Ah, você entendeu? Eu entraria. Jogar a cara da mãe. É. Tudo bem? A minha mãe fica falando que eu vou ser planta. Tá, mas eu não vou ser planta. Minha mãe fica falando que eu vou ser planta. Eu não vou ser planta, não tem do que, de onde ela tira o lixo. Pra mãe e pra vó, tudo bem? Tudo bem? Pra vó, não sei. A vó mandou um… A vó é da assessoria, né? Então qualquer coisa, ela tem que ir lá ver o que ela vai responder. A próxima, eu vou… Não, espera. Você tem que pensar uma coisa. Por que você seria planta? Não sei. Tipo, a minha mãe acha que… Eu não entendi também porque eu seria planta. Porque eu iria entrar, tipo assim, no jogo com todo mundo. Tá se divertindo, tá se divertindo. A única coisa que eu não faço é beber. Eu ia ficar lá me divertindo sem beber também, entendeu? Nas festas. Mas você não é de brigar, não? Não, eu não sou de brigar. Então, é por isso que as pessoas acham que a gente vai ser planta. Que a gente não briga por nada. Mas é que você falou que você vai pro seu quartinho, no videogame e tal. Você fica na sua, no seu celular por isso. Ah, não. Mas aí eu sentaria numa piscina, né? Você já tô lá, gente. E sem celular, né? É. Não, mas eu também… Eu acho que eu também ia ser planta por isso. Eu também não sei brigar. Eu tenho essa dificuldade. Eu ia gostar de ver a briga, que a gente gosta, né? Eu também, a pipoquinha aqui, a lixa de ruim, ó. É, eu ia também, eu ia também. Mas você ia chegar assim e ia falar… Gente, ele falou isso de você. Você ia jogar assim um… Você é da fofoca? Você ia jogar a fofoquinha. Eu não sei se eu ia jogar a fofoca, mas eu iria falar pra pessoa que alguma coisa está acontecendo. A pessoa ia ter que entender ou não. Porque a pessoa fala, você falou. Eu não falei nada, eu só disse. Aquelas, né? Que é pior que a fofoca. Que é a pessoa que ela só joga… Eu não falei nada, eu só disse isso e aquilo. Eu não vou ser entendendo. Tá louca, né? Mas eu acho que é isso. A coisa da briga, ela é muito importante. Não tem pena beber bem muito. Ela é muito importante. É, pra dar o caldo, né? Pra dar a coisa ali. Precisa dar um negócio. É muito difícil. A pessoa que não briga realmente bem, né? É. Até a Thelminha, que é a pessoa mais pacífica que eu conheço. Ela teve que dar um… É, até que ela chegou lá. Ela teve que fazer um negócio. É, a Thelminha também não aliviou. Agora, a mãe e a avó não vão escutar, tá? A pergunta é que a gente faz pra todos os convidados. É sério. É, a gente perguntou pra todo mundo já. Mas sim, pra você, com 18 aninhos. Já mandou nude, Sofia? Nunca cheguei a mandar. Nunca? Não. Tem sonho, Sofia. Não, eu nunca… Eu nunca… Deu uma parte pirada pensando. Nunca mandei, porque eu sempre tive medo de… De vazar. De vazar, né? E eu sou muito filhinha de papai, de vovó, de visas, né? Que eu tive duas visas. Então eu falei, Deus me livre. Ou é pessoalmente ou não tem vídeo, não tem foto. Mesmo argumento da Mário Nolasco. Ou é pessoalmente ou, infelizmente, não vai ter. É, entendeu? Corpo, eles podem ver, assim, qualquer… Entra lá no Google e acha. Agora o meu é pessoalmente, senão não tem essa. Boa. Ah, Sofia, a gente nem falou sobre isso. Quando que você se identificou com uma mulher bissexual? Ah, e quando eu comecei a assistir o clipe da Niki Minaj. Que eu tava olhando muito diferente pra ela. E eu, gente, o que é isso? O que tá acontecendo? Alguma coisa rolando entre nós dois, tá louco, né? Não, é… Deixa eu ver, é porque eu sempre tive um olhar diferente. E não o que quer dizer, mas eu sempre gostei de uma moda sem gênero também. Né, então eu sempre gostei de usar roupa larga e tal. E a minha família já ficava assim. Só que não é esse o motivo, né? Mas sempre gostei. E sempre vi mulheres, assim, de um jeito diferente. Mas na minha cabeça eu não entendia. Até minha avó me levava na parada gay. E eu falava, credo, vó, a mulher se beijando. E falava pra minha mãe, credo. E minha mãe, não é credo, não é credo. Daqui a pouco você… E eu, não, mãe, tá louca. Aí sim, comecei, né, a ter esse contato. Mas assim, acho que desde 11 anos que eu fui me descobrindo mais. Só que nunca falei, né? Nunca falei, eu gostava de uma menina. Mas também nunca falei pra ninguém. Porque na minha cabeça, eu… Gente, por quê? Não, não posso, não posso gostar de sabedoria. Não posso, não tem que gostar. Então era muito burocrático pra minha cabeça, né? Porque eu não queria gostar de menina. E aí, né, com o tempo fui me aceitando, né? Então, comecei a me envolver com meninas também. Daí, tipo, a primeira vez foi muito difícil. Muito difícil, porque, tipo… Andar de mão dada na rua, sair junto… Nossa, foi difícil, viu? Porque eu ainda estava me aceitando. E o mundo é cruel também, né? Então eu tive que entrar em outro mundo. Que é o mundo que, por mais que… Pode qualquer pessoa ver a gente no farol, xingar, tacar alguma coisa. E minha mãe sempre falava. Então, teve um dia que eu fui pro cinema e fiquei horas lá. E com essa pessoa, pronto. Minha mãe e minha família surtou. O que aconteceu? Você tá com uma menina, tem que tomar cuidado. Eu, calma, gente. Calma, tô só no cinema. Só no cineminha. É, entendeu? Então é um outro mundo que a gente também tem que tomar cuidado. Então eu, como mulher, preta e LGBT. São três mundos pra tomar cuidado, para ficar viva. Num país como esse. Cara, agora eu vou fazer uma pergunta. Que é a minha favorita sempre do bloquinho da fofoca. Que eu gosto muito. Eu tenho um lado consumista meu, que eu tento negar, mas eu não consigo. Qual foi o item fútil mais caro que você já comprou? Fútil, tá? Sim, sim. Eu sou muito consumista também. Tipo assim, mas o meu consumismo é tipo, também. Né? Calma, tem os dois lados. Muito mão de vaca, não gosto de gastar dinheiro. Gosto de juntar e ter tudo pra mim e as pessoas gastam. Tipo, minha mãe compra tudo, cara. E deixa eu ter o meu dinheiro pra mim, pras minhas coisas. Sabe que minha mãe, não, você vai também pagar isso, vai pagar aquilo. E ai, eu já fico nervosa. Então, não sei se… Deixa eu ver. Útil? Ai, eu comprei uma garrafinha de 200 reais de água. E eu não bebo água com essa frequência. E ela tá lá. Mas eu vou começar a usar, porque ela é muito bonita. Porque é uma garrafinha que é como se fosse uma bolsa. Uma bolsa e é uma garrafa. Tipo assim, comprei, achei bonito, comprei. Gastei 200 reais. Põe dela na sua arma. Uma garrafa de água. Uma garrafa de água. Uma garrafa de água, 200 reais? Sim, comprei, é. Ai, depois comprei um fone que era 300 reais. Que eu nem uso tanto. Mas tu tem essa coisa de comprar que tu não usa tanto, né? Não, mas é porque, tipo assim… O meu fone, que eu ganhei da minha família inteira. Que eu gosto de coisa cara. E a minha família teve que se juntar pra me dar de aniversário. Eu, infelizmente, quebrei sem querer. Não sei como, ele quebrou. Daí eu falei pro meu pai ir arrumar. E eu tava sem fone. E eu, que sou daquela pessoa que eu preciso estar escutando música pra qualquer ocasião. Ou pra relaxar. Falei, eu preciso comprar um fone correndo. Daí eu comprei esse, entendeu? Aí eu comprei. Uma corredinha é 300 reais. Sim. Uma coisa boba. É, mas o item mais caro que eu uso e fico muito feliz. É uma blusa da Lakers, que foi dois mil reais. Aí eu gostei. Aí eu uso direto. Uma blusinha. Uma blusinha. Ah, é jacão, tá, gente? Calma, é um jaco enorme. Não, mas é que assim… Eu acho que a garrafinha de água é de 200 reais. É, realmente. É que a gente já teve coisas aqui que chocaram mais, eu acho. Que a garrafinha de água de 200 é até uma coisa que talvez eu compraria. O que foi que alguém… Não, o John Drops, sabe o John Drops? Chegou aqui e gastou 70? 70 mil reais numa bolsa. Numa bolsa? Numa bolsa. Ó, parece a nossa cara. A gente também não conseguiu disfarçar. A gente também, a gente ficou assim. Não, eu não sei. Não, eu não gastaria 70 mil numa bolsa. Mas eu gastaria 70 mil com várias bolsas, entendeu? Se eu for gastar esse dinheiro, tem que ser uma quantidade boa, né? Não uma coisa só. Nossa. Sério? Então, aí teve também o carro, né? Ah, teve um carro também de quase um milhão aqui, que surgiu. É? Teve um carro de quase um milhão. Ah, eu compraria. Se eu fosse rica, eu compraria. Não, e eu super engenho, achando que tipo… Ela falou, não, gastei com um carro. E eu tipo, nossa, tudo bem. Carros são caros, né? Eu achando que era um HB20, tadinha, né? HB20 é princesa. Ah, a pessoa me vê com um carro de um milhão e meio. Não tinha nem a decência de saber o nome do carro. É. E a última pra gente encerrar, que eu tenho certeza que… Eu já imagino o nome que você vai falar, mas eu quero saber. Qual é a diva pop pra você, assim? Qual é a pessoa? Beyoncé. Ah, eu imagino que você ia falar a Nicki Minaj, não? Não, a Nicki Minaj é minha amiga, entendeu? Ela é a diva do rap. Inclusive, que ela vai cantar no Brasil. Gente, por favor, mutirão pra eu conseguir ir, entendeu? E ficar num camarote com cadeira, a louca, né? No show dela. Mas diva pop, assim, pra mim, é a Beyoncé. Porque os shows dela, é tipo assim… Você pode até… Não tem como, mas não conhecer. Mas você vai querer ir no show dela. Porque o que a Beyoncé vai fazer no show dela? Exato. Músicas da Beyoncé, temos que escutar. O que é… Sabe? É uma artista que não tem como ficar de fora do que ela for fazer, entendeu? E todo mundo conhece, né? É uma coisa que eu sou. É, não. E ela lança referência. Ela vem com um álbum audiovisual. E daí ela vem com isso. E ela vem com o dance, vem com um balé. Tipo, o show dela no Coachella. O nome do Coachella virou Bichella, entendeu? Então, tipo, ela é a maior. Ela é a maior também. Pra mim, ela é a pessoa mais famosa do planeta hoje. Eu também acho. Ela é minha diva também. Ela é a pessoa que eu… Eu fui em cinco shows, pensa. Como fã eu sou? Mentira. Eu sou muito fã. Cara, eu não consegui nenhum. E teve um que minha mãe quase foi. Mas ela ficou com medo. Porque a bonita quis comprar na mão de outra pessoa, né? O ingresso. Só que ficou com medo de dar errado. Aí falou, ai, não, eu vou com a minha filha. Ô, meu Deus, a Beyoncé nem cantar mais. Eu não vou nem ver ela. Ficou nós, você, no show da Beyoncé. Entendeu? Mas fé em Deus que ela vem com esse álbum pra cá. Ela vem. Eu acredito que… Mas será também? Às vezes ela tá um pouquinho mais em casa. Mais cansadinha, mais com a família. Ela já ganhou todo o dinheiro que ela podia ganhar na história do mundo. Ela tá tão na dela. Com a família. Eu acho que eu… É, não sei se… Talvez daqui a pouco ela dá um… Vamos lá, o último. O rolê pelo mundo, o rolê pelo mundo, assim, né? Vamos torcer. Pra encerrar, agora é a última crush da internet. Do Brasil. Do Brasil, tá. É o PA. Paulo André é meu crush. De quem não é, né? Nossa. De quem não é. Nossa. Calma, Rafa. E mulher… Crush. Né? O Rafa deu uma empolgada. É meu crush. Eu sou mais de uma dor de rigor, calma, tá, Gabi? É meu crush, tá? Vai louca. E uma crush… Do Brasil. Putz, aqui as crushes na maioria fora. Mas calma que tem, gente. Não é possível. Artista, vamos pro artista. Caraca, eu nunca parei pra pensar numa crush. Porque… Vale tudo, tá? Internet, influenciador, cantora… É, não. Influenciador tem muitos, mas uma cantora que já joga, né? Se encontra num evento já… Ai, caramba. Que demora foi essa, gente? MC Rebeca. Nossa, que horror. E tem o número dela, inclusive, né? Mas, meu… Eu amei. MC Rebeca e o P.A. Dá um casalzão também, nós três. Não tem problema nenhum. Maravilhosa. Eu amei. Muito obrigada, MC Sofia. Maravilhosa demais. Ai, foi incrível essa simpatia de MC Sofia aqui. Eu fiquei encantado já quando eu te conheci no ano passado. Foi em outubro, acho que a gente gravou, né? Setembro, outubro. E todo mundo, a equipe inteira ficou assim… Meu, a menina é… Você tem uma luz, você tem uma coisa, assim. Você tava lá, gravando. Eu lembro que era uma passagem que você passava por várias coisas e as pessoas tinham que estar fazendo, lembra? Nossa, gente. Se eu errasse qualquer coisa, eu tinha que repetir. Todo mundo, cada… Nossa, foi uma pressão ali, tá? Mas você arrasava. Você, assim, ó… Você mandava muito bem e já dava pra ver uma luz em você. Você realmente é essa artista. Parabéns, porque você é uma referência. E eu tenho certeza que muitas meninas olham pra você, assim, com muita alegria desse lugar. Então, parabéns. Obrigada. Maravilhosa demais.